Estou gravando, menina. Por que? Você quer dizer algo para a câmera? Eu te amo. Em sério, suas últimas palavras. Não. Não, porque você vai para o Brasil. Em dezembro. Falou como o Francisco agora. Você está vivendo. Você está vivendo? Você está vivendo? Ele está vivendo? Você está vivendo? Você está vivendo? Estou vivendo? Mas vamos lá. Você está vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. E a polícia chega de cá. Eu estou aqui. Estou engraçado. como se tivéssemos, não sei...